Você é bem paro pra ficar no plantão, é isso? Você gosta de humilhar o cara, né? Ai, que o cara tá lá! EP! O cara tá lá, sei lá, encheu o saco. Seguinte, você sabe que a gente tem aquele ranço básico pelo Corinthians. Sei, sei. A gente não gosta muito do Corinthians. Eu não, né? Mas você, mas tudo bem, eu tenho um pouco. Mas quem não é corintiano tem esse ranço aí, entendeu? É, é uma tradição. Palmeirense, óbvio, muito mais. É uma tradição. É uma tradição. Agora é o seguinte, quando a iniciativa é legal, a gente tem que falar aqui, tem que valorizar, né? É, que os caras acertaram. Exatamente. E a gente mostrou aqui no show de bola, na semana passada, que o ex-goleiro Jairo, né? Tá com câncer raro no rim e que o tratamento é muito caro. E aí o Corinthians, time que o Jairo defendeu por muitos anos, anunciou que vai pagar parte do tratamento. Um gesto aí de reprodução muito bacana, por tantos anos de serviços prestados e muitas defesas feitas por lá. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Você está vendo a pressa! Ainda Reinaldo tocou pro Sérgio Araújo, foi pro fundo e entrou batendo, Jairo soltou! Vai lá, Jairo! Pega outra vez! Jairo, a Pantera, o gigante de Ébano. A época de conquistas é lembrada com carinho, eternizada em troféus e no coração. Esse aqui é a réplica do campeonato de 77. Só que há um mês e meio, o ex-goleiro do Coritiba e do Corinthians enfrenta uma outra batalha. Ele começou a perder peso repentinamente. Emagreceu 18 quilos e o diagnóstico mostrou um câncer raro no rim. Vamos descobrir, vamos ao médico. Aliás, os médicos de primeira qualidade que nós temos no Herácido já definiu o que realmente era câncer. Era câncer. Tinha que providenciar rapidamente para que ele não se alastrasse, né? E foi o que aconteceu. Eles levaram imediatamente para... Nem precisou de cirurgia. A princípio seria cirurgia, mas não foi necessário. Jairo defendeu o Corinthians por quatro anos. Ele era o goleiro num dos títulos mais importantes do time, o Paulistão de 77. Que tirou o clube de uma fila de 22 anos sem conquistas. Naquele ano, Jairo ainda chegou ao recorde de tempo sem ser vazado. Foram mais de 12 jogos, ou 1.131 minutos sem sofrer gol. Esse campeonato foi tão importante que hoje a maioria lembra do 77 e não lembra muito do campeonato mundial. É tão importante quanto o mundial. Para o Corinthians é. Agora chegou a hora do time retribuir. O SUS não paga o tratamento. E o Corinthians anunciou que vai custear os remédios. O medicamento que o Jairo precisa tomar custa 300 reais por dia. A caixa, 9 mil por mês. A gente ficou maravilhado, né? Quando recebemos essa informação. Eu tive dois contatos com o presidente do Corinthians, André Sanches. E ele se comprometeu dizendo que o clube, também por intermédio do trabalho dele, ele ia fazer o pagamento, né? Do tratamento do pai, desse remédio que custa muito caro. A família também começou há 13 dias uma vaquinha virtual. Já foram arrecadados mais de 47 mil reais. Atletas e ex-jogadores se manifestaram pela internet para apoiar a campanha. Eu estou aqui para colaborar e tentar ajudar a divulgação de um problema que está acontecendo com o Jairo, ex-goleiro da seleção brasileira, do Corinthians, do Curitiba, aí dentro de uma secção, que ele está com um câncer raro e precisa de ajuda para concluir o tratamento. Já tem dois meses pago, mas ele precisa de mais 10. Eu queria primeiro mandar um abraço para o Jairo e desejar melhoras, né? Que ele pede o mais rápido possível nesse problema que ele está passando e trouxe uma camisa do Palmeiras que possa ser usada aí na ajuda do tratamento dele e que ele possa, como eu falei, melhorar o mais rápido possível e que isso sirva de apoio aí nessa luta dele contra a doença. Eu imaginava que o pai era muito importante para a torcida de vários times, mas não dessa forma, não do corpo que se tomou isso, né? Foi muito grande, muito rápido. No fim do tratamento, que pode levar até dois anos, o dinheiro que sobrar da vaquinha virtual será doado a um hospital que é referência no combate ao câncer aqui de Curitiba. A luta do goleiro Jairo agora é contra o câncer, mas com a ajuda da família e dos amigos, o Pérola Negra vai certamente superar a doença. O Jairo sempre foi muito disciplinado em se cuidar, no treino, ele era o primeiro a entrar em campo, o último a sair de campo, ele sempre foi muito tranquilo para trabalhar, para jogar, então a reserva dele era reserva, ele não dava moleza, então por isso que ele era considerado a Pérola Negra do Jairo. Vai na Jairo, pega outra vez!